Sono do caramba Olá galera, estamos aqui em mais um vídeo de Minecraft E hoje Hoje não vai ser um vídeo comum Por que? O que que tá escrito aí? O que que tá escrito aí? Ah, o Rodrigo com certeza Vai estar vendo esse vídeo, eu não mais Estou fazendo parceria com ele Porque ele anda me enchendo o saco É É isso mesmo Eita, pensei ruim Mas vamos aqui Aqui eu não preparei nada Mas vou estar falando como que monta o negócio Eita, leg do caramba Leg do caramba Também né, tá gerando um mundo 3 FPS Eu fui agora Não, só um que eu quero Porque eu tô com preguiça Um maravilha de teclado Dessa vez eu vou estar usando também de itens, tá? Porque eu não quero pegar todos os recursos Então só que pera um pouquinho Pronto Não vou fazer aqui naquele vídeo de troll face Que eu quero Que é isso daqui É pra eu deixar até o máximo Português e Brasil Por que que é aquilo ali Tá português e Brasil? Vocês não devem estar gravando É, pra eu fazer uma portal gun Deixa eu pegar aqui Tem estudo aqui Mas eu quero fazer aqui Tem um monte de negócio legal pra fazer Redstone Esse que a gente vai usar Diamante Ferro Obsidian Lápis lazuli Não tô achando lápis Lápis? Vem Lápis Você pode fazer dois cores Que é Esse core A arma portal é assim Só que Essa arma daqui Só tampa Um portal E Você pode ir nas opções Do mod E mudar É que Num modo comum Você apertava G Mudava O tipo De portal Que você queria lançar Só que comigo O botão direito é Laranja Esquerda Tampa azul O portal Só que a gente não pode Entrar nele Porque a gente não tem Laranja E Eu não sei como Que faz essa miséria Pena um pouquinho Pronto Eu tava vendo aqui Se não me engano Não E aqui Aqui Ixi Mano Pena um pouquinho Não Maravilha Eu tô errando pra caramba Esse aqui Aqui E esse aqui Fazer um pedestal Agora Deixa eu ver se eu me lembro Aí Mestreo Substance Is there o comum Aí No meio No meio Cerca de ferro Portão Spanner Mais o que É Cadaria azul Agora eu vou fazer pro vermelho Aqui assim Eu não vou fazer agora Porque tem a opção De Se você fizer dois portais Assim Desse tipo Diferente Se junta Enquanto Se põe no inventário Então A arma Vai se juntar Eu não quero que ela se junte agora Você pode desativar Mas eu não quero desativar Porque eu quero fazer mal Então Essa arma Aqui Tá vendo No vídeo Essa música Sai da cabeça Quando você pensa Não é vídeo Enquanto Pronto Agora a gente tem O portal Laranja Aí Pronto Aí se a gente quiser Uau Achei esse imagem Muito legal Agora sim Eu vou juntar As armas Acho que eu já tive Esse negócio Mas como que o cara Segura a arma Então Eu vou fazer Um original Vou fazer Uma Arma Original Pronto Essa daqui É a arma completa Botão esquerda Azul Botão direito Laranja Momentum Fazer momentum Ou seja Pra quem não sabe O que é momentum É impulso Viu? Pronto Não Não dá pra tomar O sol Mas eu posso Fazer isso Ó Nada de E eu posso Fazer o lobo De O lobo De impulso Ai 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 Ai, 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 ai Morra Fiz aqui, ó Demorou um tempinho pra entender como funciona Você põe isso daqui aqui Se você ligar uma vez Ele fica desligado Mas eu pus a opção De, quer dizer Se você ligar uma vez, ele fica ligado Pra sempre, até quando ele desativa Mas se eu tirar, eu pus a opção Que ele desativa E você pode também mudar a cor Como a careta, não importa qual Careta, botão direito Porta Spawner Se você apertar Reseta Os portais Para saber isso Isso daqui já é assim, ó Eu prefiro fazer assim Tirei um ganhão aqui E aqui, aqui Tá aqui E eu preciso de algum negócio Que produz energia Não pra sempre Bonita essa porta Algana, essa mão aí E tem muitos negócios Legais aqui Deixa eu mostrar Pegar uma alavanca aqui Aqui Deixa eu voltar certo Deixa eu voltar certo Deixa eu voltar certo E você põe Então Olha aí E aqui Você pode pôr a arma ali Aí se você Pôr aqui assim, ó Pode preparar esse portão Não é lugar nenhum E esse Não é lugar nenhum E esse Não é lugar nenhum E esse Não é lugar nenhum Mas esse é o básico Agora Agora eu não sei Quero ficar Craftar esses negócios Tá Então eu nem vou Porque eu já Interroquei muito Tem esses discos De música Ah não Eu sei fazer Os discos De música É assim Cadê O stone O ferro Já tem Tá Se eu não me engano É assim Assim Tá Esse daqui Você faz Um 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 Estou 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 Se você Pôr o Cubo Cadê 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 O negócio Gente Aqui Tem uma Rosa Para ele Ele Vira Um Cubo Compenium Cubo Cubo Eu não sei Falar Cubo É Aplica Cubo Mesmo Cadê 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 Eu estou Com preguiça De procurar Então Eu vou Fazer Fazer Eu estou E com dificuldade Antes Que eu Me ferro Aí Se eu Se eu Se eu Seria Ter Esse Cubo Vai ter Vou ter Que fazer Outro Fazer Mais Dois Que eu Acho que Vou fazer Todos O que Eu vou Precisar Pronto Aí Você Dá um Estaco Vamos lá Crashed Vamos fazer Esse CD Eu não Quince Nem a Fazer Junkbox Junkbox É um Diamante No meio Circula De madeira Junkbox Esse Aqui É um Cubo De Música Quer dizer Um Disco De Música Que a gente Faz com ele Pega o disco De Música Botão Direito A música Final Do Portal 1 Here Hailed Success Hard To Overstate My Satisfaction Perpential Science We do What we must Because We can Did All One Was Accepting Once Of My Dad Bus Nos Sons Crying For Every Mistake You Just Keep All Trying To Run Out Out Of Take And Science Get Star And Make Her Need Gone People Who Was Still Alive Não Eu Não Gosto Essa Música Pronto É Agora Deixa Eu Tirar 5 Cozinha Preciso De Memória Boa Em Não Tá Certo I Not Even Angry Rosa 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 Pronto As Rosas Aqui 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 E Se você Retece Disco De novo Fazia um disco Legal Mas Vou Estar Ensinando Fazer Todos Tá Aí Tem Três Discos De Música Agora Mas Se você Põe Um Aqui E Aqui Você Faz Um Outro Disco De Música Que Esse É Mais Legal Que É Portal Mas Portal Faz Dois Portais Ou Seja Portal 2 Hello You Are Again Is Always Such Pleasure No 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 Try To Kill Me Twice No No Love Love Except I Deixa A música Para Depois Agora Eu estou Cozinhando Um Disco Que Faz Esse Disco De Música Arranhado Aparei Assim E Olha Só Que Novidade Que Novidade Novidade Que Novidade O que Eu sei Fazer Um Rádio Não Bobo Uma Pilha Não Tá Vendo E Oi Desliguei Tá Tá Acerto Agora O Rádio Desliga Se você Bater Com a Picareta No Botão Direito O É É É É It's always such a pleasure I'm ready to try to kill me twice Oh, how you laugh now Except I wasn't laughing There are the single stances I've been chuckling and nice You want to have freedom, take it That I might continue on Now I only want to go home Baby, my quarter's heavy It's in me too It woke me up So I can live forever This here is a good tower If you put a good tower, it will be a good tower What she does? She looks at you She looks at you, but she doesn't hit you because she is defective It's a mob It's not a block Ou seja, se você bater, dá um soquinho, ela morre E se você empurrar também Essa aqui é uma torrente de... é uma torre de verdade Ai, 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 ai Ai, ai, ai Morra Isso aqui é um... uma mola O que é que essa mola faz? Não, adivinha aqui como a mola faz Deixa eu... deixa eu lugar bem alto aqui Eita, certo agora Ela tira o dom de queda Aqui, deixa eu tirar isso aqui agora pra você ver como que ia ficar Viu? Vamos dizer que você não toma dom de queda E não toma armadura Isso aqui Pro que que eu peguei tantas É que você pode fazer várias opções Isso aqui é desenhar pro multiplayer Só que ainda não Eu tentei no multiplayer, só que não dá São... essas armas de cores diferentes Ela tira De cores diferentes Ela... Multiplayer Isso é bom que... É bem legal, né, desenvolver isso Isso daqui É uma portadora completa Se você pôr um bife aqui, ó Eu sei que se você pôr um bife Não, nessa daqui não Bizeme já, viu? Esse negócio me enche o saco disso Isso... cadê? Aqui Se você pôr um bife aqui E aí, uma arma de... Bife Eu nunca tentei com essa arma daqui Não dá, não Pronto, você fez uma arma de bife Mas por que uma arma de bife? Pra que que eu queria uma arma de bife? É que no portal 2 Você tem uma batata na sua arma Esse daqui é um bacon na sua arma E aí... Olha que legal Marcando aqui Aqui nós vamos fazendo um looping E nós vamos descascar ele Então, provavelmente, se a gente cair aqui Opa Se a gente cair aqui Tá? Eu errei esse portal Mas eu posso corrigir É esse Né? Não Miseria E aqui Aquele portal, tá? Tenta agora Cadê o portal que é amarelo? Aqui é o portal que é amarelo Deixa eu ver se eu Entendi direito Aqui a gente vai cair ali A gente vai cair aqui Tá? Aqui, gente Não, não tá certo Aqui Não é aqui, caramba É isso Tá centro ali Não vai cair ali E aqui E aqui Vai entrando aqui Não é onde que eu sei sair Vamos ver como que vai ficar agora É, aqui ia ter que ser o lugar Uhum Vamos iniciar o looping Então eu vou cair aqui Então aqui Eu vou cair aqui Depois esse looping imenso de portais Falta algum Eu esqueci Eu acho que não Isso daqui Eu não mostrei Isso daqui é um balde Que Eu até sei como que faz É, se você clicar no botão direito Aparecem essas telas Essas telas O que que elas fazem? Elas queimam Tudo que você tem no seu inventário Era pra ter queimado Desarmam todos o portal Quer dizer Desarmam o portal É, se faz esse treco daqui Com É, um balde de água Uma substância misteriosa E Um vidro Põe água aqui Ser bastante misteriosa Tá Então tem que fazer Aqui a receita Também tem Isso daqui Aeroflate Plate Plate Aeroflate Plate Plate Tá certo Deixa eu ver se tem mais algum negócio aqui Ah é Esse daqui E esse daqui Mais alguma coisa Isso daqui é muito interessante Isso daqui Mais algo Não Isso daqui chama Aeroflate Plate Que que ela faz Eu tenho que falar Que que ela faz Isso daqui é o seguinte Ele não pode pôr É Você não pode pôr Se não tiver nenhum bloco embaixo Tipo o que Você não pode pôr Mas Aqui Aqui Você pode pôr Normal Ah garoto Eu pus pra avisar Quando você passar Por um bloco de checkpoint Se você morrer Você vai nascer ali agora É tipo uma cama Só que não precisa dormir Isso daqui É Tipo assim Deixa eu Mostrar aqui Tipo Aqui né Eu acho que é sim Não sei se funciona assim Aí Às vezes eu estiver aberto O negócio Isso daqui Isso daqui Já é o seguinte É Aqui Aqui Digamos que aqui Tem uma porta Tem uma porta 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 E que você não consegue abrir Eu não tenho nada Pra energizar Só tem esse treco doido aqui Não Maravilha Esguice Então Você põe Isso daqui aqui Lança uma bola Essa bola te mata na hora Então toma cuidado Então vai pra ali E abre Não, 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 não Eu não quero que nasce de novo Pronto Passou Viu Pra esquecer E agora O que Que eu ia Mostrar Também Deixa eu só Alguma coisa Acho que não Como um cara Que faz mod Aqui Aqui Tá Vou entrar aqui Ai 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 Viu se A outra Estudou Si mesmo Torrente Torrente Ai Ai Tchau Tchau